Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o retorno do público aos estádios. Em plena pandemia e agora pior, com a variante Delta. O Rio de Janeiro é o centro desta variante. Conforme o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, já falou. E também o próprio secretário Daniel Sorans, secretário municipal de saúde. E Alexandre Kiep, que é o secretário estadual de saúde. Belo Horizonte já fechou para a torcida. Mas para tratarmos deste tema, temos as presenças do jornalista Odilon Júnior da Super Rádio Tupi. E do médico Silvio Provenzano. Odilon, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Arena. Muito obrigado, viu Rui. Um abraço para todo mundo que curte o Arena Esportiva. A gente está aqui mais uma vez para tratar desse assunto, né. A volta da torcida ou não. A variante Delta está aí. É muito preocupante isso, Rui. Com certeza. Também agradeço mais uma vez a presença do Dr. Silvio Provenzano, chefe da Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente do CREMERGE, hoje participante da diretoria. Dr. Silvio, mais uma vez obrigado pela sua presença. Olá, Rui. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra poder participar do programa Arena Esportiva na TV Alerja. Muito obrigado. Fico muito feliz com isso e pelo carinho que você sempre tem comigo. E Odilon é um irmão de longa data. Muito bom debater com ele. Bem, é verdade, Dr. Silvio. Odilon e Dr. Silvio Provenzano, nós estamos em plena pandemia do Covid-19, agora com uma nova variante, a variante Delta. E o público tem retornado aos estádios. Retornou em Belo Horizonte, primeiro jogo na quarta-feira, que foi Atlético Mineiro e River Plate pela Copa Libertadores da América. Teve tumulto, aglomeração, tudo aquilo que a gente já esperava, não utilização de máscara, utilização de máscara, um do lado do outro no estádio. E depois, na sexta-feira, o Cruzeiro, que tinha conseguido uma liminar no STJD, através do presidente Otávio Noronha, também teve tumulto no jogo da segunda divisão, sexta-feira, no jogo Cruzeiro e confiança pela segunda divisão. Por tudo isso, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, ficou irritado e disse não tem mais torcida. Desde o último domingo, foi baixado um decreto em que proíbe a volta da torcida. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes ainda não oficializou essa questão, mas pelas entrevistas coletivas que tem concedido, ao lado do secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, tem sido muito claro, os dois. A variante Delta está aí, e se for preciso, medidas fortes vão ser tomadas. Odilon, eu vou primeiro tratar desse aspecto com o doutor Silvio Provenzano, para depois que nós possamos aí debater, você analisar essa questão. Doutor Silvio, o senhor como médico, o senhor como ex-presidente do CREMERGE, o senhor como diretor do CREMERGE, chefe da clínica médica do Hospital de Servidores do Estado, enfim, com uma larga experiência na área da medicina. O que o senhor pode falar a respeito dessa situação? Retorno de público, depois fecha tudo, possibilidade de ter público, enfim, variante Delta está aí. Bom, falar um pouquinho sobre essa tal variante Delta. Ela tem uma característica que a diferencia do SARS-CoV-2 original. Sabe-se que é um vírus RNA, e por conta disso é muito propenso a ter mutações, ou seja, mudar o seu aspecto, fazendo com que ele tenha uma infectividade maior. Então, o que caracteriza a variante Delta é que é muito mais contagiosa do que a variante anterior, ou seja, uma pessoa, mesmo sem sintomas, mas portadora do vírus, vai espalhar o vírus para muito mais gente. Isso já acontecia com o SARS-CoV-2 original, e o que era ruim ficou pior. A gente tem a vacina, evidentemente que o negacionismo da vacina é uma das coisas que mais preocupa as autoridades sanitárias no mundo inteiro. Não é uma prerrogativa do carioca ou do brasileiro não querer tomar a vacina. Lá fora, muitos estão se recusando. E a gente sabe que a única esperança que a gente tem, nesse momento, diante da pandemia, é que o maior número de pessoas possa ser vacinado. Então, e não é escolher vacina. Tem gente fazendo escolha gastronômica de vacina. Eu só tomo A, B ou A, C. Não. A gente toma a vacina que puder ser tomada e repetir a dose com a mesma vacina. Dentro do prazo programado, eu repito, pelas autoridades, que estabeleceram esse prazo em conformidade com uma série de estudos que vêm sendo conduzidos há muito tempo em todo o mundo. Então, a gente não pode deixar de se vacinar. Mas, Rui, antes de encerrar, e te passar a palavra novamente, se eu falar com o Odilon, será que a vacina me dá 100% de segurança de que eu não vou ter a doença? A resposta já se sabe. Não. Na verdade, ela te dá alguma proteção. Mas, dependendo da carga de vírus que a pessoa receba, dependendo do estado imunológico do paciente, dependendo da presença ou não de comorbidades, se ela vier a ser infectada, mesmo vacinada, ela pode ter a doença na sua forma mais grave. E até morrer, mesmo sendo vacinada. E, infelizmente, nós temos casos no dia a dia. E eu faço aqui a minha homenagem, se você me permite, ao ex-secretário estadual de saúde, doutor Carlos Alberto Chaves, um médico guerreiro, um homem extremamente sério, que, dois dias antes de ser internado, havia, inclusive, pilotado um helicóptero, trazendo um órgão para ser transplantado aqui no Rio, e que, dois dias depois, foi internado, porque foi infectado, já vacinado, claro, e, mesmo assim, veio a óbito na sexta-feira. Mas, pô, a vacina não protege. É errado. A vacina protege, nos dá alguma segurança, mas, talvez, a proteção que ela dê não seja suficiente para evitar que a doença possa vir na sua apresentação mais grave, levando a óbito. Daí, a recomendação, mesmo em quem se vacinou, procure manter as medidas de proteção, razão pela qual, estando eu aqui no hospital, onde aumentou muito o número de casos, é uma notícia ruim, eu estou usando máscara, e, para entrar dentro da enfermaria, eu me equipo com uma série de proteção, capote, luva, outra máscara em cima dessa, é a proteção que a gente precisa ter nesse momento muito difícil. Depois, eu falo sobre o público nos estádios, o porquê do sim ou do não. Perfeito, doutor Silvio, as explicações, uma pessoa que é da área médica, que tem uma vasta experiência na medicina, que é o doutor Silvio Provenzano. Ele mesmo disse, eu até ia falar, doutor Silvio está nesse momento no Hospital dos Servidores do Estado, está nos atendendo, e, de antemão, agradeço essa gentileza. E o Odilon Júnior, também de máscara, está na Super Rádio Tupi, na redação de esporte da Super Rádio Tupi. Por isso, também, o Odilon está de máscara. Eu estou sem máscara, aqui no estúdio da TV Alerja, porque só tenho eu e o câmera, aqui o beterraba. E o estúdio foi totalmente desinfectado, foi limpo, tranquilo, sem o menor problema. Por isso, aqui dentro, eu estou sem máscara. Mas, quando saio daqui, e vou para qualquer órgão da Alerja, da Assembleia Legislativa, é obrigatório a utilização de máscara. A gente não entra na Assembleia Legislativa sem aferir a temperatura, sem receber na portaria, por parte dos seguranças, o álcool nas mãos, e ninguém passa por ali que não esteja utilizando a máscara, porque a máscara é primordial, conforme disse o próprio Dr. Silvio Provenzano. Odilon, você que está na redação da Super Rádio Tupi, no departamento de esporte, também agradeço a sua presença, mais uma vez, aqui no Arena Esportiva. Eu queria que você falasse sobre isso aí, o que disse o Dr. Silvio Provenzano, porque depois ele vai entrar, propriamente dito, na volta do público aos estádios. A importância de se usar máscara, mesmo quem já tenha se vacinado, e todos aqueles protocolos que a gente já sabe, Odilon. Rui, olha só, eu sou terminantemente, nesse momento, por conta dessa pandemia, e da variante Delta, que a gente sabe, como o Dr. Silvio já colocou, que é extremamente infecciosa, favorável ao uso de máscara, de todas as proteções possíveis, você higienizar a mão, com álcool, com o que você tiver, lavar a mão, com água e sabão, enfim, todas as medidas que possam minimizar a possibilidade de uma infecção. o Dr. Silvio colocou sobre a questão da imunidade da vacina, de fato, ela dá alguma imunidade, alguma segurança? Sim, mas não 100%. O que pode acontecer? A pessoa se infectar, e às vezes, ter ali os sintomas leves, ou mesmo com todos os outros problemas, que a pessoa possa vir até de saúde, como ele disse, ter aí, a versão mais grave da doença, e podendo até ir a óbito. Bom, a gente lamenta, Rui, porque é o seguinte, muitas campanhas já foram feitas, eu, por exemplo, já tomei a minha segunda dose, no dia 13, na última sexta-feira, 13 de agosto, eu fui tomar a segunda dose, tomei a segunda dose da AstraZeneca. Mas não quer dizer absolutamente nada, porque eu venho para cá, venho para o meu trabalho, e venho, máscara, tento minimizar, por exemplo, transportes públicos, coletivos, então, o que acontece? Ou quando eu não venho no meu carro próprio, eu venho de Uber, para quê? Para que eu não tenha contato com aglomerações. E eu acho que é muito cedo, é muito precoce ainda essa questão do retorno ao público. Sabe por quê? Porque quando o torcedor vai para o estádio, Rui, ele não vai com a cara limpa, ele passa no bar, no entorno, bebe, aí ele perde a consciência, entra no estádio, se aglomera, tira a máscara, e aí é um prato cheio, é um prato cheio para o vírus infectar. Uma pessoa pode infectar um monte de gente, porque tem pessoas que pegam o vírus e ficam assintomáticas, e uma pessoa assintomática não demonstra que tem, mas o cara falando, o cara espirrando, qualquer coisa, ele infecta todo mundo, então é um perigo. E aí você tem também, com todo o respeito, não quero entrar aqui em política, mas você tem um presidente negacionista que diz que está uma gripezinha. Enfim, são questões muito difíceis, Rui. É verdade, Odilon, é verdade. Infelizmente, esse é o grande problema, e pelo que eu tenho lido de estatísticas, e tem uma prima que é médica, é colega do doutor Silvio, em outra área, professora universitária da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora também, e ela disse o seguinte, é o que o doutor Silvio já explicou e é o que eu tenho lido também, as pessoas que estão se contaminando são aquelas, primeiro, negaram a vacina, segundo, tomaram a primeira dose apenas, e terceiro, são os idosos, idosos, que tomaram as duas doses, mas por problemas da idade, os anticorpos não ficam tanto tempo no corpo, né, isso aí o doutor Silvio pode explicar até tecnicamente. A Bianca Kestenbal, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, hoje vive em Tel Aviv há quase duas décadas e meia, já tomou a terceira dose, e lá foi Pfizer, lá em Israel, em Tel Aviv, na capital israelense, Pfizer, e ela já tomou a terceira dose, porque lá na mesma situação, pessoas que tomaram até duas doses, tomaram apenas uma dose, também se contaminaram e estão enchendo os hospitais, né, então como Israel foi um dos primeiros países do mundo a poder vacinar, o governo de lá se preocupa muito com a população e já começou, tanto que o primeiro ministro foi o primeiro homem público do mundo a tomar a terceira dose. Doutor Silvio, aquilo que se viu recentemente no Mineirão, no jogo do Atlético na quarta-feira pela Libertadores contra o River e contra o Cruzeiro, Cruzeiro e Confiança pela Série B, determinantes para a Prefeitura de BH fechar novamente. Não tem público tão cedo na capital, Belo Horizonte. Beirou absurdo, né, em plena pandemia, muitos dos torcedores do Cruzeiro e eu tive a oportunidade de assistir a ambos os jogos pela TV, no conforto da minha casa, sem usar máscara, mas sozinho no meu quarto. Aí eu vi torcedores no estádio, uns misturados com os outros, uma minoria de máscara, a grande maioria sem. e aquilo que a gente sempre disse, o grande problema no estádio é que precisaria ter um especialista em crise para poder organizar um evento da magnitude de uma partida de futebol. Por quê? Porque vai ter mais de mil pessoas, certamente, chega a ter 30 mil pessoas dentro da liberação com metade da capacidade. 40 mil pessoas, imagine no momento de pandemia. E na hora da chegada dessas pessoas, dos torcedores ao estádio, ou então na hora da saída. As pessoas não vão sair separadas. Rui, eu frequento o Maracanã, e vou dar um pouco da minha idade, mas era garotinho, desde 1963, aquele famoso Fla-Flu, 0 a 0, Flamengo campeão. Portanto, eu tenho história no Maracanã, muitos e muitos anos. Na entrada e na saída, todo mundo junto e misturado. Você acha que as pessoas vão usar máscara e como muito bem foi colocado aqui. Você não tem nenhum sintoma, eu não tenho vírus, ninguém garante isso. E ao falar, principalmente ao gritar, você expele gotículas, são chamadas aerossóis, que tem um vírus dentro, que pode eventualmente se contaminar alguém que sem máscara passou ali naquele momento. o torcedor, evidentemente, ao sair do estádio, ele não fala com a tranquilidade que a gente está falando aqui no programa. Ele sai aos gritos, aos berros, cantando. Se ele tem um vírus, ele vai eliminar esse vírus a uma distância grande. E pessoas que desavisadamente passam atrás dele podem respirar no ar aquele aerossol que o outro eliminou e se contaminarem. Ah, mas já está vacinado. E a gente acabou de saber, pelo exemplo, lá de Tel Aviv, que mesmo com duas doses a pessoa pode adoecer. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, já temos fatos assim. Portanto, eu acho que não é o momento das pessoas se aglomerarem. E futebol no estádio é aglomeração na cela. Perfeito, doutor Silvio. Com toda a razão. Já já a gente volta numa arena esportiva, tratando deste tema o retorno da torcida aos estádios. A CBF quer fazer eventos testes, a começar pela Copa do Brasil. E agora, em setembro, a gente tem dois jogos das eliminatórias em nosso país. Já já sobre este tema com o médico Silvio Provenzano e também o jornalista Odilon Júnior.